Esse é o DJ Rompão Esse é o Metralha dos Becos Só Madelão original Só Madelão original Ela deixa de ser santa Quando ela perto da planta Ela senta, ela chega, ela mama Eita mina sem vergonha Mas essa piranha transa Transa pra caramba Mas essa piranha transa Transa pra caramba Quando o DJ pedir faz do jeito que a tropa gosta Bota a mão no joelhinho Joga, 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 joga Joga, 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 jog O Diego é uma coça, mas fica tranquila que é uma coça que tu faz O DJ do baile, a menina agora Você vai saber, o Diego é uma coça Mas fica tranquila que é uma coça que tu faz Pegou a visão? Ela deixa de ser santa quando ela aperta a planta Ela assenta, ela gêmea, ela mama, vitamina sem vergonha Fazer sopa e não atrasa, tãozinho pra caramba 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 A CIDADE NO BRASIL